E os micos, peraí, peraí, eu quero ver o PV, e os micos, PV? Eu sou mestre, cara. Você é mestre dos micos no palco? Muito. Eu arrumei as letras. Ele erra as próprias letras, gente. Não, as letras eu mandei várias também. Vamos fazer uma... Não, mas as que ele escreveu? Teve uma vez que eu cantei uma estrofe inteira assim, ó. Porque eu esqueci, eu não conseguia lembrar, eu não conseguia... E a letra tava atrás dele. Não, era nossa. Pra galera cantar. Era, só que não tava ouvindo a galera. Era de fome. E a letra tava atrás. Eu ficava assim, por isso eu ficava desesperado, velho. Que não vinha a letra. Esse dia foi o melhor. Não vinha a letra. Aí eu ficava aqui, ó. Eu quero ver... A letra tava atrás dele, ele fazia assim, ó. Eu não posso falar. Vocês já viram o vídeo no YouTube da bicha muda? Não. O cara vai ter visto, tá? Ele é um homem sexual, só que ele é mudo. Nesse dia eu acho que tive um derrame, sei lá. Cara... É uma explicação, eu tive um derrame, não sei o que aconteceu. E aí ele olhava pra mim? Não, o pior, eu olhava pra ela... Mas você não lembrava a letra? Eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu travei. O que música que era? Era, tu és bom. Bem agitada. Agitada. Eu não lembrava, cara. E eu, tipo assim, me vinha as palavras, só que não conseguia conectar outra palavra. E eu assim entrei, ó. E o pior, ela tava do meu lado. Ela ficava assim, ó. Ah, mas a gente já passou por isso. Ela ficava assim, ó. Mano, o microfone tá na sua mão. Canta aí. Tô fome, tô fome. Mano, eu sou produtor... Aqui, ó. Eu sou produtor de estrada. Faço agenda. E também sou... Como é que é as letrinhas que ficam embaixo aqui assim? É, o telepronter, né? Ele é uma telepr... Porque eu tenho muita facilidade, desde adolescente, em ler lábios. Eu conheci um pastor que sabia ler lábios. E mãos também. E ele falou... Nossa, eu queria muito saber. Ele falou um dia de púlpita, assim. Falou assim, vocês duas que falaram não sei o que lá, não sei o que lá. Nossa. Todo mundo falou, mano, o cara é do manto. Ele falou assim... E não é mistério, não. É que eu faço leitura labial. Aí ele tava dormindo em casa. Eu perguntei, como é que é isso? Ele tava pregando e viu a pessoa falando. Viu lá no meio. Falou mal dele. Tá maluco, vai. Falou mal dele. E aí, uma menina lá, um pastor que pregou na igreja, meu pai era pastor. Mas ele tava pregando. E aí, ele olhou assim, ele tava pregando. Ele tava pregando e ele virou assim pra menina e falou assim... Calma, moço, já vou acabar. Eu sei que você tá falando que tá chato, que não sei o que lá. Sei lá o que que ele falou. Nossa. E aí, todo mundo falou assim. Todo mundo falou, mano, cara, fluiu. A moça já é dele. E fica em paz, que eu não... Não é profético, não. Ela não interpreta línguas. Eu li o seu lábio. Aí, em casa, eu cheguei... Como assim, leitura labial e tal? Aí, ele começou a explicar, cara, eu gostei disso quando eu era pequeno, comecei... Que doideira, mano. E aí, eu encanei com aquilo, comecei a ver tudo possível, testar isso. E eu fui ficando bom nessa parada. E aí, cara... Mano, Jesus deu a palavra. Isso me ajuda... Não, não. Deixa quieto. Eu tô ligado nesse doce. E aí, ele... E é ruim esse bombom aí? Cara... É ruim mesmo. Chama feitiçaria, o bombom. Você me lembra? E é muito ruim. É o bombom novo da Lacta, chama feitiçaria. Já foi subjulgado. Todo mundo que pegou, travou desse jeito. É o bombom da Maga. Você também? É o bombom. Você ficou assim? Como assim, cara? Maga. Eu não entendi, cara. Maga. Deixa pra lá, vai. Nossa, eu entendi. Ai, entendi agora. Ai, que péssimo. Eu ainda não, mas depois... Não, você não, cara. Não esperava isso. Tudo bem, gente. Eu tô preso lá na leitura labial. Desculpa. E aí, cara, eu fui aprendendo, assim. Eu fui me ligando, brincando com os amigos, testando e tal. E aí, isso me ajuda muito. Porque eu também tenho muito problema com letra. Se esquecer a letra. Só que, cara, é automático meu, desde que eu comecei a cantar, assim. É muito natural eu esquecer. E aí, tipo, eu miro em alguém que tá muito firme na música. E eu vou lendo lá. E vou primeiro junto, assim. Primeiro. Achar quem tá firme. Não, hoje eu vou falar agora. Cara, a hora que chegou os cultos, os cultos voltaram lá no início. Nossa, online. Todo mundo com máscara na boca. Nossa, é verdade. Como é que eu lia o lábio da galera? É verdade. Tipo, assim, foi complicado. Aí ele me saiu, aí eu ficava assim. Saiu no meio da galera, assim. Aí ele vinha no meio da galera, assim. Eu já fiz isso em culto, já. Mas não foi uma, duas. Foram várias. Não é todas as vezes. Vamos confessar aqui. Mas era só nessa música. Mas hoje eu jogo pra galera, velho. Essa é a música que eu não fiz muito sucesso aí. Acho que eu me desapeguei. É. Ai, tudo só por você. Eu já errei demais, cara. Mano, eu já me perguntei várias vezes. Sério? O PPR é o PPR e o PPR e o PPR e o PPR, gente. É a clássica. Os primeiros versos. É a que é o mais erro, velho. Olha. Não, uma vez eu tava cantando um culto de oração, cara. Daqui a pouco eu pensei num erro. Eu falei, não, eu não posso cometer esse erro. Eu pensei, mano, se eu canto isso, mente criativa, né? Se eu canto, não. Aí eu comecei. Eu mergulho na sassa ardente. Nossa, terceiro braço. Teve um chapa que tava assim. Que isso? Não, e o meu problema é que, tipo assim, eu sei a frase inteira, mas eu esqueci uma palavra, pronto, já era. Eu esqueço tudo, tá ligado? Sério, uma palavra te derruba. Me derruba. Igual a Cordeira Leão. São versos parecidos, né? Aí eu esqueço uma palavra de um verso, pronto. Esqueci um verso inteiro. Eu também sou assim. Sim, uma palavra e me derruba. De verdade. Derruba o boleto pra mim. Sozinho. O Warbank está chegando pra você que busca facilidade e praticidade no seu dia a dia. Aonde você estiver, por onde você for, o Warbank vai estar com você. Então, baixe o app agora. De onde você estiver. E aí Tchau, tchau. Tchau.